Hoje é dia do lixo! Olá, goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Salud na Rotina, e hoje nós vamos falar sobre dia do lixo, e dia do lixo é uma boa estratégia para você emagrecer. Para quem não sabe, não conhece a expressão, dia do lixo é um dia que você come lixo. Algumas pessoas fazem uma dieta muito restritiva durante a semana e ficam com saudade de comer essas coisas gostosas. Claro, como fazer dietas restritivas causa um impacto psicológico muito grande, porque a gente, dia após dia, continua comendo coisas que a gente não gosta e não sente prazer, tiveram a ideia de liberar um dia para a gente comer as coisas que a gente gosta. Agora, por que é uma péssima ideia? Aqui no Salud na Rotina, nós não acreditamos em radicalismo. A gente sempre prefere que você coma as coisas que você gosta de uma maneira equilibrada e em pequenas porções durante a semana. Isso é muito mais eficiente para emagrecer e para viver uma vida saudável e psicologicamente equilibrada do que você ficar no sacrifício 5, 6 dias na semana e deixar para um dia você comer as coisas que você gosta e ainda chamar esse dia que você tem tanto prazer, esse dia que você está se presenteando, de lixo. Porque aí quem é o lixo? É que coisa triste, você está se chamando de lixo. Não sei se é uma boa ideia. Quem precisa ter uma dieta tão restritiva assim é atleta ou pessoas que querem ficar com a musculatura extremamente trincada ali, bem definida. Eu vejo muita gente que simplesmente quer emagrecer e sabe que o processo de emagrecimento é a médio e longo prazo e fica submetendo a sacrifícios que realmente não vão dar muito certo, porque a pessoa tende a se desestimular muito. Quando você come 6 dias na semana, coisa que você odeia e deixa para comer as coisas que você gosta em um único dia, a chance de você extrapolar e comer muitas calorias a mais é muito grande. Então é muito mais fácil você manter a sua vontade ou de repente alguma compulsão que você tenha por doces, por exemplo. Se você sempre comer um pouquinho todo dia, numa quantidade calórica que não vai atrapalhar a sua reeducação alimentar e o seu emagrecimento, do que deixar essa vontade acumular para um único dia você ir lá e detonar todos os brigadeiros da mesa do aniversário daquela criança que você nem conhece e você entrou no aniversário para simplesmente comer o doce e foi embora sem deixar presente. Então pensa nisso, dia do lixo, primeiro, não é um bom nome para um dia que você vai se presentear com coisas que você gosta de fazer e segundo, não é uma boa estratégia para você emagrecer. A melhor estratégia para você emagrecer, a gente colocou nesse vídeo aqui que chama Como Emagrecer e Comendo Porcarias, onde a gente dá dicas para você equilibrar a sua alimentação de um modo geral e principalmente pensando nos horários que você come. Se você gostou desse vídeo, já clica em gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo aqui que a gente dá essas dicas para emagrecer. Não esquece que você pode clicar aqui e ajudar o Saúde na Rotina a espalhar saúde pelo mundo a partir de R$1,00 por mês. Clica aqui e vem ser nosso patrão. Eu vou ficar aqui comendo meu lixo.